é nos pedido para calcularmos a raiz cúbica de menos 512. Uma outra forma de olharmos para este exercício é dizermos que se existe um número x que é igual à raiz cúbica de menos 512, então, se eu elevar esse número ao cubo, vai dar menos 512. Se não vos ocorrer imediatamente qual é a raiz cúbica de menos 512 ou qual é o número que elevado ao cubo dá menos 512, o melhor a fazer é decompô-lo em fatores primos. Antes de decompormos o número e descobrirmos quais os fatores que aparecem pelo menos 3 vezes, vamos pensar no facto deste número ser negativo. Menos 512 é o mesmo que... Deixem-me reescrever a expressão. É o mesmo que escrever a raiz cúbica de menos 1 vezes 512, que é o mesmo que escrever a raiz cúbica de menos 1 vezes a raiz cúbica de 512. Isto é muito fácil de responder. Que número elevado a 3 dá menos 1? Obviamente que é menos 1. Aqui temos menos 1. Menos 1 elevado a 3 é igual a menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que é igual a menos 1. Então, a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. E ficamos com menos 1 vezes isto aqui, raiz cúbica de 512. E agora vamos pensar no que isto poderá ser. Vamos fazer a decomposição em fatores primos. 512 é igual a 2 vezes 256. 256 é igual a 2 vezes 128. 128 é igual a 2 vezes 64. Já temos o número 2 3 vezes. 64 é igual a 2 vezes 32. 32 é 2 vezes 16. Já temos aqui muitos 2. 16 é 2 vezes 8. 8 é 2 vezes 4. 4 é 2 vezes 2. Temos muitos 2. basicamente, se multiplicarmos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Vamos obter 512. Ou 2 à 9 é igual a 512. Isto, por si só, já vos deve dar uma ideia do valor desta raiz cúbica. Mas uma outra forma de resolvermos isto é, sem dúvida que temos aqui 3 números 2. Será que conseguimos encontrar 3 grupos de números 2? Ou deixem-me fazê-lo desta forma. Conseguimos identificar 3 grupos de 2 números 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. Sem dúvida que 512 é divisível por 4 multiplicado por si próprio 3 vezes. Mas, ainda melhor do que isso, conseguimos encontrar 3 grupos com 3 vezes o número 2. Um grupo... 2 grupos, 3 grupos. Cada um destes grupos, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Isto é 8. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Isto também é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Sendo assim, podemos escrever que 512 é igual a 8 vezes 8 vezes 8. E, por isso, podemos reescrever esta expressão como a raiz cúbica de 8 vezes 8 vezes 8. Então, isto é igual a menos 1. Vou pôr aqui um sinal de menos. Menos 1 vezes a raiz cúbica de 8 vezes 8 vezes 8. Podemos voltar a perguntar-nos que número podemos multiplicar por si próprio 3 vezes ou elevar ao cubo para dar 512. Obviamente que é o 8. Esta parte aqui pode ser simplificada para 8. E a resposta a isto, a raiz cúbica de menos 512, é menos 8. E pronto. Se quiserem, podem verificar se está certo. Multipliquem menos 8 3 vezes por si próprio. Vamos fazer isso. Menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8. Menos 8 vezes menos 8 é mais 64, que multiplicado por menos 8 dá menos 512. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Obrigado.